Ok, acho que tá ligado. Tá ligado. É, esse é um registro, é um documentário, é um videocast, eu não sei, mas é um documentário. Eu vou documentar tudo o que vai acontecer comigo e eu não acho que vai ser tão grande coisa, mas é tipo um dia a dia, sabe, toda tragédia tem uma pessoa que conta a ela, que conta o que tá acontecendo, conta o que tá levando, né, mas essa eu acho que não tem ninguém ainda, porque ninguém deu a sorte que eu tive, mas eu dei. Ok, então eu vou gravar. Eu achei essa câmera aí, eu acho que vai ser bem legal, eu consigo talvez até ficar famoso com isso, se algum dia curarem essa merda e o mundo inteiro ficar de boas, eu acho que eu posso vender isso e ganhar uma graninha, eu não sei. Imagina se eu fico famoso com isso, mas a questão é, eu, eu, tá, ok, eu preciso reiniciar esse vídeo. Olha só, eu consegui ativar uma opção na câmera pra pelo menos deixar um visualizador de áudio no lugar do vídeo escuro. Eu não sei o quanto isso tá funcionando, porque literalmente eu não consigo ver, mas a opção tá ativada, e se não tiver funcionando, se não tiver muito nada, lida com isso. Pô, é um trabalhão pra filmar, tá vendo? Eu literalmente tô com uma câmera sem vídeo. O que você esperava? Acima não. Eu realmente não saí do bunker até agora. Foi uma sorte gigantesca achar esse lugar. E, meu Deus, que família maluca que prefere ficar lá fora do que aqui dentro. Aqui tem energia, comida, tem água, eles só... parece que deixaram tudo pra trás, é meio estranho. Não sei ainda, eu acho que... eu acho estranho não ter conseguido nenhuma evidência do porquê que eles saíram daqui, é... E não tem nenhum lugar marcado no mapa, eles não foram pra nenhum lugar, eles só saíram daqui, eles deixaram um monte de coisas. E... se você... ai, eu tô falando como se alguém estivesse vendo o que eu tô fazendo, mas eu não tô... Atualmente, a única evidência que eu tenho que em algum momento teve alguma pessoa aqui, é que tem uma foto de família presa na parede. E... tem umas... umas latas de feijão, sem nada. Mas tudo bem. Eu... vou tentar não pensar muito nisso. Eu vou gravar e... claramente não ajuda... gravar os meus pensamentos internos, mas... Ok, eu vou melhorar. Essa é a primeira semana, eu ainda tô descobrindo como fazer as coisas, né? Então... é... eu tô passando os meus dias atualmente desenhando na parede, dormindo... E às vezes comendo esse feijão nojento, mas... Eu acho que pensar que eu vou ficar famoso vai... sempre me deixar bem feliz. Então... é... é... vai demorar um tempo pra... eu acho que curarem tudo isso, mas... Os militares são muito lentos, né? Mas... a questão é, só façam a vacina logo. Eu... eu preciso façam... eu preciso... eu preciso ficar famoso logo. Sabe quando eu falei que... eu não fazia ideia do porquê de sair do bunker? Eu acabei... descobrindo de uma forma meio... desagradável. Eu não sei dizer. Eu tô... Faz uma semana que eu tô... fora do bunker e... Eu não lembro como que eu saí, mas... Sabe... O abrigo era feito de várias placas de concreto. E... Um dia... Quando eu acordei, uma das placas tava... Tava... se mexendo, sabe? É... Aqueles abrigos que são construídos debaixo da terra e... Tem várias placas que meio que não deixam a terra entrar no espaço que foi cavado. Eu... Eu... eu não... Eu continuo. Eu não entendi o porquê, né? Eu... Porque tinha aquela placa se mexendo. Mas eu... Continuei dormindo, porque... Eu não tinha nada pra fazer e... Eu acho que... Aquele lugar tinha tantos problemas estruturais que eu nem queria... Muito arrumar e eu acho que... Eu só... Torcia que aquilo ia parar em algum momento. Dava até pra ver que... Um pouco da terra atrás... Já tava saindo. Mas... E eu não olhei. Eu... Acordei e tava mais aberto ainda. Tava... Parecia que alguém tava realmente empurrando aquilo. E eu não... Não fazia sentido, né? Era... Era uma placa. E fora não tinha nada. Era só terra. Não fazia sentido ter alguém empurrando. Era... Muito estranho. Mas por algum motivo... Eu... Tentei... Arrumar. Aquele dia eu tava mais motivado. Eu... Peguei um silver... Um silver tape que tava na gaveta e... Tentei... Colar aquilo. Não sei. Era concreto. Acho que não ia colar mesmo. Mas... Tudo bem. Se não colasse, ok. Mas... A fita não colava. Era estranho. E... Parecia que toda hora que... Ela... Ficava na parede. Ela... Ficava mais velha. Era... Que tivesse ficando muito velha. Entendo que era uma... Fita de silver tape que eu achei num abrigo subterrâneo. Mas... Pô... Eu achei que ia colar pelo menos um pouquinho. Era quase como se a fita estivesse perdendo a cola mais rápida que o normal. Mas... Era literalmente isso. Não sei que porra que eu acabei de falar. Mas... Tá. Voltando. Eu não liguei tanto. Porque... Em si... Era... Era um problema estrutural. Eu... Eu... Eu fiquei dormindo. E... Quando eu acordei... Tinha algo errado. E... E... Eu não via nada. Minha visão tava... Preta. E eu não entendi o... O porquê. Sabe quando você tá... Se sufocando? Eu... Eu... Eu não sei... Comparar a situação, mas... É... É... É como se eu tivesse... No meio do mar. No meio... Não no meio, mas... Como se eu tivesse... Deitado na terra. No mais profundo o oceano que existe na terra. Eu tava sozinho. Eu não tinha saída. Eu não via nada. Era tão profundo que eu não via... O que tava depois. E... Mesmo que eu nadasse pra superfície... Eu ia me afogar antes de chegar na metade. Só não vale a pena. Eu podia ficar ali... Pra sempre. Eu podia desistir ali. Mas eu não fiz isso. Eu não entendi o que... Alguma coisa disse... Pra mim não fazer aquilo. Eu... Tentei levantar. Tava muito pesado e... Eu senti aquilo na minha porra da minha pele e eu... Eu... Eu tinha... Tinha algo em cima de mim. Tinha... Que não deixava eu levantar. E tinha... Alguma coisa em cima de mim. Eu não conseguia levantar. E tinha... E eu não conseguia... E eu não conseguia fazer nada. E eu não conseguia fazer nada. E eu não consegui... Tinha... 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 Como que eu saí Eu saí Não sei se já traumatizaram o suficiente Pra Apagar aquilo da memória de vocês É É como se eu Tentasse lembrar do bunker Mas Eu não consigo E as vezes a voz As vezes As vezes eu escuto a minha voz De novo As vezes eu escuto as fitas Pra tentar entender algum detalhe Que eu perdi Mas eu não comentei nada Na primeira e A segunda tá quebrada e Afinal eu só não vou ler Eu acho que é melhor Não pensar muito nisso E Eu tenho que documentar as coisas As ruas são As ruas são vazias Eu não vejo sempre nada na rua As ruas são bem Solitárias Não tem ninguém Até naqueles lugares Que eu sentia Pavor de Porque eu sabia que ia ter um monte de gente Eu sabia que Todo mundo ia estar olhando pra mim E eu Não tenho ninguém E É estranho Mas eu acho Eu acho isso Ruim É como se Sei lá Não acho mais ninguém Mas ninguém mesmo E não E Só tem carro Parado Cheio de sujeira Umas coisas jogadas no chão E eu não ligo De estar sozinho Eu só Eu fiquei sozinho A maior parte da minha vida E Até Meio tranquilo Ficar num shopping Parado Sentado na escada Rolante Só escutando os passarinhos Isso é bem hipster Da minha parte Mas Isso Isso sempre me faz pensar que Talvez eu esteja sozinho Na cidade toda Acho que todo mundo se mandou Mesmo E Não sei pra onde as pessoas Costumam ir Pra Quando um apocalipse Tá acontecendo Eu não sei Nós só não tão aqui E Onde alguém ia num apocalipse Visitar Varenges Eu não sei Eu acho que ficar com eles Tem aquela coisa de ficar em Fazendas Né Né Ninguém te acha E Você consegue viver uma vida tranquila Mas talvez Eu não sei Eu tô tranquilo Acho que Eu tô bem tranquilo E Acho que eu sou mais fortuna Que todas elas Elas saíram da cidade E me deixaram sozinho aqui Então Eu tô sozinho Com uma cidade toda E eu tenho tudo isso aqui pra mim Tem Tem a cidade toda pra mim Eu tô Tranquilo Eu vou viver uma vida tranquila Porque eu adoro ficar sozinho E Eu tô Sozinho Sozinho Não tô sozinho Eu encontrei uma família Eu não tô sozinho Eu encontrei uma família esses últimos dias Eles tavam falando que eu por uma perigua militar E era um hospital Eu segui eles porque Porque sabe Eu não queria mais ficar Eu não queria Eu não queria mais ficar sem mim pra conversar E Eu odeio admitir isso Mas eu sempre fui uma pessoa que Ficava muito no meu contato Eu não tinha contato com o resto do mundo Eu sempre falava isso Isso pras pessoas E Quando eu ia pra mim rodar Eu sempre dizia que me gostavam Quando falavam comigo E Eu não sei Acho que Eu vivia bem sozinho Não Eu tava certo Eu consigo sobreviver Eu Consigo Me esconder daquilo Eu Eu consigo parar Eu consigo passar todos os dias Eu consigo passar todos os dias Eu consigo passar todos os dias Eu sei que eu consigo Eu sei que eu consigo Mas eu sinto falta de ouvir Alguém Eu sinto Eu sinto Sinto Eu Falta de Poder Eu não sei Escutar a voz de alguém Eu 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 As crianças tinham medo de mim, e eu também... Eu não continuo que olhado no espelho antes... Que porra aquela coisa fez comigo? Eu só queria conversar, eu só queria... Alguém pra conversar, eu só... Eu vou mostrar pra eles, eu vou... Eu vou mostrar pra eles que eu posso ser aceito, eu vou... Eu vou mostrar pra eles que em algum lugar as pessoas vão gostar de mim, eu vou... Eu sei que elas vão, eu vou pro hospital, e eu sei que lá eles... Eu sei que lá, eu ouvi eles falam... Eu sei que eles falaram isso, eu sei, eu não tô louco... Tem um doutor que pode curar a infecção... E ele... Ele vai me deixar bonito de novo... Ele vai... Eu vou... E eu vou lançar esse filme... E todo mundo vai gostar de mim... E todo mundo vai... Eu nunca mais vou... Ficar sozinho... Porque todo mundo vai gostar de mim... Tá... É... Eu vou... É... Oi... Eu... Encontrei eles... E eles vão me ajudar... A maioria das pessoas tá indo pra... Pra um subsolo do hospital agora... E... É... Eles tão fazendo isso pra quem tá em estado meio grave... Eles falaram pra mim que... Não é normal... Eu... Tá tanto tempo desse jeito... E... Talvez eu seja curável... Então... Tem outras pessoas parecidas comigo, eu acho... E... É... Eu acho que vai ficar tudo bem... É... O doutor é bem legal... Ele... 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 Parece se importar bastante comigo... E... Ele... Ele se interessa muito... Pelo que eu tenho pra dizer... E isso é bem raro... Então... Né... É... Eu vou continuar gravando... Vitas ao longo desse tempo... Pra... Saber como que tá o meu... Pra vocês saberem como que tá o meu tratamento... Desculpa se vocês queriam ver mais de lá fora... Mas... É isso... Tchau... Eu acho... E até a próxima... Amanhã... Essa foi a Vita 5... Da semana 5... Tchau... 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 E eu acabei com eles Eu Acabei com eles Eu perdi a conta das semanas Mas Eu ganhei Algo Muito melhor Com isso A coisa Que eu Mais Percebia Quando eu tava entrando naquela sala Quando Eu tava entrando naquele subsolo Quando eu escutava Os gritos de agonia de cada um De cada uma das pessoas que tavam comigo Era que todas elas Tinham alguém Pra dividir essa dor Eram famílias Eram famílias Grupos De três Quatro Cinco pessoas A dor de cada uma delas A dor de cada uma delas Se tornava Menor Só pelo fato Delas estarem Juntas Eu tava sozinho Eu tava sozinho Eu era o único Que tava Sozinho E eu Eu não vou deixar mais ninguém Ficar sozinho Quando você Quando você não tem ninguém Quando você não tem Mais Nenhum Lugar Pra correr Quando cada ferida Que é aberta Na sua perna Quando cada gota de sangue Que você derrama Você não tem ninguém Cada vez Eu posso mudar isso Porque diferente deles Eu consigo ver Diferente deles Que tentam curar isso Eu sei Eu sei Que se Aquela coisa Por algum motivo Muito específico Me deixa viver Então é porque eu sou especial Eu tô nesse mundo Pra montar ele Eu sempre soube disso Desde muito tempo antes Muito antes disso Eu sabia que eu ia mudar o mundo Mas eu não sabia como Mas agora eu sei como Eu Vou garantir Que esse potencial Seja utilizado Para um fim Realmente Bom Chegou a hora De todos Os solitários Todas as pessoas Que algum dia Se sentiram solitárias Sozinhas Sem ninguém Deixadas Deixadas Pra morrer Nunca ninguém mais Vai dar sozinho Nunca No momento que Um inimigo Que inimigo É mais Forte Que todos eles juntos Eles não vão ter escolha Eles vão ter que se unir É a lei da natureza Eu só vou Dar um empurrãozinho Pra que possa acontecer Eu vou mudar o mundo 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 Eu Eu Vou mudar o mundo E assim ficou pronto.